A Bela veio ver a avó dela, a vovó Cecília, olha lá, olha aqui gente como a Bela era, bom dia, olha a Bela aí gente, 2006, 2006, bom dia, bom dia, tudo bom, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, ó, pintou o cabelo, tá bonitona, tá linda, todo mês né, todo mês você vai lá pintar o cabelo, não é? É, eu fui, esses dias eu fui com a Nabila, ontem, ontem, mas não fiz tapa do cabelo, porque quando ele branqueia aqui, eu mesmo, ai 80 pau, quanto? Hã? Quanto? 80 reais? Pra cortar, lavar, secar, tudo, tá 80 reais, 80 reais, agora acho que eu passo 100, ai eu, não, eu mesmo passo de qualquer jeito, ai, você quer ir tomar café? Tá certo, nós já tomamos Ah, pronto